Ele vai te mandar uma mensagem dizendo o que ele sente, porque ele é um homem sensível. Só que exatamente nesse momento que ele pode ser trocado, pelo quê? Pelo cara da pegada. Se o lance dela é ser bola de terça de Shed, mano, marmita de Shed, simplesmente, brother, agradece o livramento e, ó, cai fora, meu irmão. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Um abraço pra nossa digníssima Ana Paula Lima. Ela manda várias pérolas aí, vamos ver, vamos ver o que ela mandou dessa vez aí, ó. Qual a pérola que ela vai mandar dessa vez. Ficar com um homem bom é uma delícia. Ele vai se preocupar com o que você gosta, ele tem princípios. Então, antes de falar sacanagem, ele vai te respeitar até o último minuto. Ele não vai avançar nenhum sinal até que você diga sim. Ele te servirá primeiro, porque só depois de te servir é que ele vai ter prazer. Ele vai se preocupar com o pós, te perguntando, né, se você tá bem. Tá, ele conseguiu o que ele queria, né? Mas isso não impedirá de se importar com você no dia seguinte. Muito pelo contrário, ele vai te mandar uma mensagem dizendo o que ele sente, porque ele é um homem sensível. Só que exatamente nesse momento que ele pode ser trocado, pelo quê? Pelo cara da pegada. Trocado pelo cara da pegada, mano. É brincadeira, né, brother? Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. E quem é aquele brother de quem a nossa digníssima Ana tá falando? Bom dia, meu neném. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Porque ele até pode ser bonzinho, mas faltou aquele tchan, sabe? Sei sim. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. Rapaziada, pra mim a parada é a seguinte, eu até fiz um vídeo falando sobre isso ontem. Tipo, brother, se você é um cara que, diferente dos malucos cafos aí, se você é um cara que trata bem uma mulher, seja uma mulher com quem você tá saindo, uma mulher que você tá conhecendo aí, que você foi pra um date e tal. Brother, se ela não souber... Olha só, eu não tô falando dos bentinhos não, tá ligado? Não tô falando do cara pamonha, que é inocente demais, ingênuo, é filho de otário. Tô falando do cara que trata uma mulher bem, tá ligado? Se a mulher não souber reconhecer o valor que você tem. E ela, ai, mas eu tô sentindo falta de alguma coisa, porque ela tá viciada, passou por imprint desses brother, cadê? Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. Se ela, ao invés de dar valor a você, tá ligado? Que tá investindo, que tá disposto a ter uma relação maneira com ela. Se ela, meu irmão, sente falta desses brother aí, que tipo, é aquele gargalão, bola de terça, tá ligado? Se o lance dela é ser bola de terça de Shed, mano, marmita de Shed. Simplesmente, brother, agradece o livramento e, ó, cai fora, meu irmão. Porque não vale a pena, tá ligado? Você se relacionar com uma armita de Shed, com essas bolas de terça aí do Scafa. E, brother, com certeza tem mulher aí que vai te valorizar, tá ligado? Esquece essas paradas aí, meu irmão, ó. Dá linha na pipa. No máximo, deixa ela de bola de terça também, sai de vez em quando. Aquele gargaflex, mano, numa terça-feira devagar, tá ligado? Aquele lustradão bonito, deixa o menino chega e brilha, mano. E depois, e marcha, tá ligado? Esquece. E agora, a coisa importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.